Eu tenho aqui um texto de Gênesis capítulo 8. Você pode ler esse capítulo todo, mas eu não vou lê-lo todo não, porque é muito grande. Mas eu quero destacar aqui esses versos aqui. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé então soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde posar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso voltou para a arca, voltou para Noé. Aqui esse texto de Gênesis 8 nos mostra um recomeço. Um recomeço para a humanidade, um recomeço para uma família, um recomeço que pode ser para mim e para você. Deus havia destruído aqui a terra com o dilúvio que mandou, você sabe disso, não é verdade? Mas aqui Noé e sua família tiveram essa, eles receberam de Deus essa incumbência de recomeçar tudo, recomeçar praticamente a raça humana ali através deles. Mas o que a gente aprende disso para o nosso dia a dia, para a minha rotina, para a sua rotina? Pensando sobre isso, eu tenho que pensar sobre a minha decisão de recomeçar e o começo real, normalmente vai levar um tempo, é um processo. Tudo na vida é um processo. Então você que está aí pensando, olha, estava ruim, está complicado, está difícil, mas daí até recomeçar você precisa de um tempo para entender a situação, para se situar dentro dessas situações aí que acontecem, como aqui Noé mandou o corpo, ficou dando volta, a pomba foi e voltou, porque não tinha um lugar onde pousar. Então ele entendeu que as águas ainda não tinham baixado, talvez não é tomar essas decisões impetuosas na sua vida, às vezes só nessa ânsia de recomeçar a fazer, não, a gente precisa de ter uma cautela e planejamento. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto de Gênesis 18, para recomeçar bem, não confunda os pequenos acenos da vitória com a vitória em si. Quando Noé percebeu, opa, parou de chover, a vitória, não, isso é só um aceno da vitória, a vitória ainda não estava, porque ele mandou o corpo, ficou dando volta, mandou a pomba, ela voltou. Então ainda não tinha chegado aquele momento para descer da arca, sair ali daquele momento difícil, fechado, então talvez você precise pensar e até amadurecer para perceber qual que é esse momento na sua vida. Agora, aqui o texto também nos mostra uma coisa importante, cuidado com quem você pede ajuda, para esse momento de recomeçar a sua história, para esse momento de uma reação, cuidado com quem você vai fazer as suas alianças, cuidado com aqueles que você vai pedir os conselhos. Aqui aparece a figura do corvo, talvez uma propaganda enganosa, exatamente, às vezes é burrice soltar um corvo quando está ali no meio da carniça, ele vai ficar. Talvez aquele mau conselho, talvez aquele amigo que não está preocupado, talvez com a frente, precisamos pensar adiante, devemos pensar prospectivamente, tudo isso vai nos orientar a quem pedir ajuda. E aqui nós vamos aprender, cuidado com os rituais religiosos que nem sempre servem para alguma coisa. Tão logo a arca levantou, ali foi um belo ritual para todos que estavam ali. Agora, muitas vezes nós vamos colocar ali tudo isso como se fosse tudo um milagre, fosse tudo sobrenatural, mas às vezes nós estamos sendo místicos. Então cuidado com isso. E para encerrar, só mais um instantinho da sua atenção, a bênção, ela está condicionada em que Deus vê em nós, mas nunca numa decisão unilateral da sua graça. Deus sempre vai pensar em você, Deus sempre vai querer ver aquilo que o seu coração sente, porque ele se identifica com você. Ele não vai fazer as coisas só por ele, aquela decisão arbitrária unilateral, de jeito nenhum. Ele sempre vai contar com a sua ajuda. Então, se você quer recomeçar, conte com Deus e ele vai te ajudar. Salmo 25, 12. Ao homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, hoje, escolha recomeçar e recomeçar bem a sua história. Vamos orar? Deus, eu quero abençoar amanhã dos nossos telespectadores. Talvez essa palavra recomeçar para um dia como o de hoje, uma segunda-feira, para muita gente pode sim significar necessariamente um recomeço. Para muita gente pode significar sim, começar de novo e fazendo coisas novas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse processo nas nossas vidas. Olhar, talvez, para a noite e já entender que o dia dependerá ali da confiança que depositamos no Senhor. Saber que à noite vamos celebrar a sua fidelidade por causa da tua bondade conosco, olhando a nós, a cada um individualmente. E por isso, eu abençoo esse nosso telespectador que agora nos assiste. E peço, Deus, a tua graça sobre o nosso país. Seja abençoado o Brasil. Seja a nossa nação, seja abençoada para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal.